Sejam bem-vindos! Fernandinha! Boa noite, mundo de samba! Sejam bem-vindos ao Paísão de Ouro 2018! Esse momento é o momento da gente celebrar, de reunir, de confraternizar com todo mundo que trabalhou meses e meses pra fazer esse belo espetáculo que é o Carnaval Capixaba. O Oscar do Carnaval Capixaba! Sejam todos bem-vindos ao Paísão de Ouro 2018! Esse ano a gente tem muitas novidades pra falar com vocês. Essa festa volta pro teatro depois de há muito tempo, então a gente tem um site novo, um aplicativo, uma votação, quem ficou aí votando aqui na Nova Casa da versão de Ouro, na Nova Casa do Iva Samba, e junto com as novidades do site a gente tem muitas outras novidades. Isso aí! O palco hoje vai estar recheado, vão premiar a todos do Carnaval Capixaba! Oficial e não oficial! Isso! Fernandinha, fala que a gente tem um prêmio novo esse ano! Temos, temos prêmios novos e vou lançar um desafio aqui. 2019, vão ser muito, muito outros competidores, sabe por quê? Porque esse palco vai trazer, vai estar gente, do sambão nesse palco. Quem ficou premiado com o grupo de passistas, revelação... Com a pessoa de frente, destaque, tem muitos... E sabe qual é a outra novidade? Outra novidade, além do prêmio novo, tem troféu novo. Daqui a pouco a gente vai apresentar pra vocês o novo troféu, o paixão de ouro. Então, quem tem o antigo, tenho certeza que vai querer ganhar o troféu novo. É mais um incentivo pro ano que vem. Bom, vamos começar a nossa festa e nada melhor do que, antes da gente iniciar a premiação, a gente homenagear a todos os indicados. Porque, na verdade, ganhar ou perder o faixão na votação é uma questão de torcida, é uma questão de quem junta mais amigos. Mas acredito que o mais importante é estar indicado. Dentre aqueles milhares de furiões que passaram na avenida, você ter sido indicado já é uma grande vitória. Então, a gente vai convidar o palco agora, né, Fernandinha? Todos os indicados pra receber, junto com as nossas assistentes, os certificados por ter sido indicado ao faixão de ouro. Então, vamos começar aí com a ajuda do nosso painel, a convidar os nossos indicados, começando pelo grupo FECAPES. Chama aí a galera, Fernandinha. Império de Fátima. Foram comissão de frente, primeiro casal de Mestre Sala e Porta Mandeira, Luzi Maio Leire, Bateria, Madrinha ou Musa, Dani. Essa galera da Império de Fátima, ou da União Jovem da Cibar, por favor, danha o palco pra receber o certificado. Se não tiver aí, pode ser um representante da escola, um presidente, um diretor. Então, a gente convida o pessoal da Império de Fátima e da União Jovem de Itacibar, que estão presentes aqui no teatro, pra subir aqui ao palco, a escada tem a direita, tem aqui a esquerda, pra receber, pode entrar nossos assistentes. Receba uma passada de palmas dos nossos assistentes, aí, com os certificados, né? Pra entregar pras minhas. As homenageadas, todos aqui no meio, por favor. Então, esses são os indicados aqui na faixão de ouro, União Jovem de Itacibar, Império de Fátima, É, e o primeiro casal de mensagem, porta-batele da União Absórdia, a União Absórdia, a União Absórdia, a União Absórdia, a Madrinha, a Musa, a Chala, o mestre Picolé, que é o presidente aí da FICAPES, os riquinhos aí, que é o intérprete. Então, por favor, uma salva de palmas aí aos indicados da Império de Fátima, da União Jovem de Itacibar, por favor. E o representante pega com as minhas, e depois distribui, porque a gente não tem tempo pra distribuir aqui no palco, senão demora muito o evento. Mas entrega pra um representante da União Jovem de Itacibar, pode ser o Picolé, um representante da Império de Fátima, que aí a gente, a Império de Fátima ali tá aqui, aí distribui as escolas. E postos pra postos, né, gente? Isso aí, obrigado pela presença. E agora a gente vai chamar as próximas escolas. Obrigado pela presença. Obrigado, Picolé, obrigado, Chala. Próximas escolas aí, Mocidade da Praia e Independente de Eucalipto. Dois representantes aqui, ou se os indicados estiverem presentes, por favor, subam ao palco, pra receber os certificados aí, peredificação, a galera da Mocidade da Praia e da Independente de Eucalipto. Tem algum representante das escolas aí? Se não tiver, eu vou chamar o Picolé, que é o representante da FECAPS, pra entregar pra algum representante da escola. Então esses são os indicados aí da Independente de Eucalipto, da Mocidade da Praia. Não tem nenhum representante? Estão comigo, entrega pro Picolé, que o Picolé entrega pro pessoal das escolas. Obrigado aí aos indicados. A salva de palmas aí. Valeu. Obrigado, Picolé. Vamos agora pros próximos indicados do grupo. Próximo grupo. Vamos lá, meu carnê. Travou aí? Não. A galera agora da Lieses. Então, representantes da Ronda de Ouro, Unidos de Barreiros, e chega mais, subir ao palco pra receber os certificados, aí os indicados. Então, a Cid foi indicada como madrinha de bateria. Quem mais, Fernandinha? Leia, o Pedro da Barreiros. A rainha de bateria da Barreiros, Caísa Andrade, a destaque de chão masculino, o Flasinho Rodrigues. A rainha de bateria, Jerusa, que eu vi por aí, também pode vir ao palco. Os carnavalescos, Alexandre, Wilson, Vila Flor, destaques de luxo. Quem tiver, por favor, sopa o palco pra receber o certificado, ou então um representante da escola, pra receber aí a indicação de... Grupo Lieses. Obrigado pela presença. Uma salva de palco pra nossa bela, padrinha de bateria, padrinho que está sentando. Wilson também pode subir, quem da escola chega mais. Jerusa também está aí com a gente. Obrigado pela presença. Nossa linda rainha Jerusa Marcelá, obrigado pela presença. O Wilson também da Chega Mais. Receba aí os certificados da mão das nossas... Chega Mais e Barreiros e Rodas de Ouro. Chega Mais são a Jerusa lá e o Wilson Vila Flor. Foto geral. Brilhou, saiu na foto. Obrigado a todos vocês pela presença, galera. Obrigadão. Uma salva de palcos aí então pra pessoal da Rodas de Ouro, Vila de Barreiros e Chega Mais. Vamos chamar os próximos indicados. A galera da... Chegou o que faltava, que está presente aí, por favor. Se o pau pau tá bem pra receber o seu certificado de indicados ao paizão de ouro, pode usar também a escada aqui do lado direito ou do lado esquerdo. Então, segundo casal, foi indicado a padrinha de bateria, os carnavalescos, a destaque trans, o intérprete oficial e o grupo de crédito de apoio. Então, quem tiver presente aí da... Chegou o que faltava, por favor, ao palco. Obrigado pela presença. Uma salva de palmas, Marcio de Ouro, Inter, Carnavalesco, destaques e presenças. Essa é a galera da... Chegou o que faltava. Pose pra foto. Aqui subiu, tem que tirar foto. Obrigado, pessoal. Valeu pela presença. Obrigado a todos. Até a próxima escola. E aí, Fernandinho, os indicados da Santa Quadra. Segundo casal de mestre, Fale, Boca Bodeira, Rodrigo e Andressa. A rainha de bateria é a Grisa Souza. Destaque de Luz, o Marcílio Dias. E destaque masculino de chão, o Englei Rodrigues. O feminino é Amália de Carvalho. E o destaque de chão feminino, Keisiane Rodríguez. Eu acho que é isso. Chique, né? É difícil. Essa aí é uma chique. E o intérprete oficial é o Breno Bíblia. E o intérprete de apoio. Então, essa galera da Santa Quadra que estiver presente ao evento, seja bem-vindo, faça a porta-badeira. Obrigado pela presença. Galera da Santa Quadra, a rainha também. Brisa, você está chegando. Linda, como sempre. Obrigado pela presença no nosso evento. Nossa, salve de palmas aí para a galera da São Torquato, indicados aí ao Paesão de Ouro 2018. Pose para a foto. Então, esses foram os indicados da Escola de Samba Independente de São Torquato. Valeu, galera, pela presença. Obrigadão. Toquei uma salve de palmas, valeu. Obrigado pela presença de vocês. Próxima Escola, vamos lá. É a galera lá, para a sinta do Forte. Vem aí para a gente, Fernandinha. Vamos lá. Parabéns, Quase que está aí, não? Preceba de bateria, Natália, de grava, de grava, de corrente, De Sá, que vocês estão uma folhinha, é Marco Aurélio, que está em toda. Vai, vamos lá, que estão lá, que vão estar chegando. Essa porta-badeira linda, parabéns aí ao casal. E tem, de Sá de Trâns, que é a Deola Sabará, o viciário é o Arthur Cadrass, e o intérprete é o apulho. Então a galera lá, em Caldez do Forte, o Arthur Tair, quem mais está chegando aqui, linda, destaque, Isabelle, Marco Aurélio, maravilhosa Débora, obrigado pela presença, o Arthur. Não, seja por isso, meu amor. E aqui, a destaque de chão, Isabela, Zé Pedro, porque ela é dessas. Uma salva de palmas aí para a galera da Independência, e sim, para a Cristócia, que ela é muito forte. Obrigada, e o certificado está lá com a nossa assistente, depois aí você distribui para a galera toda. Obrigada aí para a presença dela, para o Marco Aurélio, para a galera toda, ele é imperatriz. Enquanto a galera agradecendo, vamos ver a próxima escola aí indicada? Agora chegamos ao grupo da Liege, o grupo especial 2018, então, Andaraí, a madrinha Gisele Simon, quem mais, Fernandinha? O destaque de luxo masculino é o Alonso Gonzaga, do Pega no Samba, o Danilo César, que interessa de apoio. Então, a galera que estiver presente da Andaraí, do Pega no Samba, por favor, ao palco para receber aí o certificado de indicados ao casamento de ouro. Gisele, linda como sempre, obrigado pela presença, chegando aqui ao palco, o Danilo César também, então, vão receber aqui das mãos dos nossos, a nosso destaque aqui, Alonso, obrigado pela presença, então, Danilo, Alonso, e chegando aqui, nossa linda Gisele, por favor, obrigado pela presença, lá no meio para tirar fotos, esses fotos indicados aí da Andaraí e da Pega no Samba, uma salva de palmas para os indicados da Andaraí e Pega no Samba do Carnaval 2018, obrigado pela presença, vamos aos próximos indicados, qual é a próxima escola? Convidos de Chucutuquara, Convidos de Chucutuquara, então, chamamos ao palco, quem está na dia? A segundo casal de Mestre, Saio Porta Bandeira, Luzi Maio Leire, a rainha de bateria, Luísa Monteiro, o destaque de luz, o Wellington Pereira, e a destaque trans, Gisele Sumer, e o intérprete oficial, Ricardinho Oliveira. Então, essa galera do Carnaval 2018, do Chucutuquara, indicado igual faz, são de ouro, presentes aqui ao palco, para receber o centro de chucutuquara, e salve palmas aí, para os indicados, na corrida de Chucutuquara, ou é só do clipe, gosta assim, destaque cabelhoso, pôs aqui no meio das fotos, o pessoal do Chucutuquara, aqui juntinho, para sair bonito, o Bruno Júlio da Nath, o Jorge Sombra Caxabas, o de César, é todo mundo, e uma salva de palmas, então, para a galera da Chucutuquara, que se quer, e se estivar, indicado, é o mais um de ouro, dois mil pessoas, obrigada pela presença, pessoal. Vamos, então, aos próximos indicados. Sinta aí. O de César da Piedade, lê para a gente, Fernando, os indicados, também está na Piedade. A maioria é, o Mojo Oliveira, o Carnavalesca, o Paulo Palbino, destaque de chão, a Leonardo, o Beben Camp, internos de apoio, e a passista, Jô Casta Nascimento. Então, a galera da Piedade presente, por favor, ao palco, para receber os aplausos, e os certificados, os indicados, ao Paizão de Ouro 2018. Chegando aqui, a poderosa Marca Rose, obrigado pela presença, nosso grande Carnavalesco Paulo, obrigado pela presença, a Mel também chegando do outro lado. pose para a foto. Isso aí, uma salva de palmas, então, para os indicados, ao livro da Piedade, ao profeio Paizão de Ouro 2018. Obrigado pela presença de todos. Vamos à próxima escola. Novo Império, galera do Novo Império, quem foi indicado, Fernandinha? A rainha, Rayane Rosa, estava poderosa na final, a madrinha de bateria, Fernanda Passon, destaque trans, a Chica Chiclete, mas a Chica saiu, né? Entrou no lugar. A Chica continua, continua, isso, isso aí, isso aí, né? Tô querendo te excluir. Tô querendo te colocar, hein, Chica? Acaba com ela agora. Isso, já acaba com ela. Intércita oficial, Celso Junior, e fascista, mas o Linha de Garro. Gosto assim, a Mel era poderosa. Capitão, Boa sorte e palmas para a galera do Novo Império, o presente do evento. O Bruno não teve que pegar o Sescaba de Garro, com a Chica Chiclete de Garro aí. Sabe, você já falou duas vezes, né, Bruninho? É, desperteiro. Obrigado a galera do Novo Império, pela presença. Próximos indicados aí. Independente de Boa Vista, a galera da Boa Vista presente. Vamos lá, Fernandinha, leva a gente aí. É, o meu cabal, o meu cabal, o meu cabal, o meu cabal, o S, o C, 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 o Carnavalesco é o Robson Bulacos, o Destaque de Luz Feminino é Marielle Carvalho, o Destaque de Luz de Alegoria é Marcoso Menezes e Cida Espala, o Destaque de Luz Feminino é Bianca Gonçalves, o Destaque de Luz Feminino é o Chão, Laila Martins, Lorena Papá, e o Destaque de Luz de Alegoria é Marcoso Menezes e Cida Espala, o Destaque de Luz Feminino é a Marcoso Menezes e a Marcosista é a Camila aí. Nossa, muita gente, e essa galera da Boa Vista aí com a salva de palmas maravilhosa, galera da Boa Vista presente. Essa turma boa aqui da Boa Vista reunida para receber os cumprimentos de todos, os aplausos de vocês e posar uma foto, lógico. todos juntinhos do meio, a galera da Boa Vista, a Lorena veio direto de Angola, gente, para prestear o versão de ouro, tá? Uma salva de palmas aí para a galera da Boa Vista. Obrigado aí a todos os cumprimentos da Boa Vista, aos indicados, obrigado, certificados, depois a representante da Boa Vista entrega para todos vocês. Obrigado pela presença. E agora, próxima escola... E lá vem ela. Dona Boa Vista, da Boa Vista da Glória. Boa Vista da Glória. Segundo o cantal de Lué César e o Porta Bandeira, o de Sonho e Caminho, o carnavalês que é o Osvaldo Garcia. E o destaque de luxo masculino é o Diogo Rosa. E o destaque de luxo é o de Carmo, Lauzemi. Feminino Chão, Dani Trampozzi. Destaque de chão, Dani Veronese. Destaque de chão masculino, Sol, Lou, Lou, Lou. Destaque de chão também, o Steven Rios. Vem o destaque de chão, Jéssica Tênis. O fascista é o Rodrigo Matos. O fascista é o Rodrigo Matos. O fascista é o Asturino Outro, Arthur Astori. O fascista feminino, Ana Júlia e Beatriz Neves. Então, pessoal, de palmas para a galera da Boa Vista. Obrigado pela presença. Vamos chegar mais pro vídeo pra poder sair na foto. Isso aí. Juntinho aí, coladinho pra sair na foto. Ó, todo mundo da foto. Não posso esquecer um, tá? Pela lição de Constantino, o fascista masculino. Por quê? Isso aí. Pelo dia, você não vai querer sair na foto, não? Tô indo. Cheguei. Ponto da galera da Pós-Cidade, o Vídeo da Glória. Tô indo. 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 Tô indo.